Um pouco dividida, essa torre do Azir mudou realmente o espectro da jogada E com isso a Laude consegue o recuo depois de levar mais uma cabeçada ali na rota do meio, equipe da Big Recuam forçando pra cima do Mindy, forçam ele a sair daquela posição do flanco e começam a dominar esse rio aqui agora Bom posicionamento, ele cai e foi pro flanco, não pode deixar, foram pra cima A equipe da Laude agora vai tentar aproveitar a vantagem do Mike, ele cai completamente isolado Vai tentar entrar em cima do Kino, não consegue eliminação, passa em branco o teammate agora do Prince Ainda tem a pressão, o Kino chegou até aqui, é tudo imperador, pra cima dele Por enquanto já cai agora o Croc, porque isso vai vir da equipe da Big, ninguém cai nessa bagaça agora sim Ganha de eliminação, dois pra cada lado, vai caindo aos poucos, mas a Laude vai desabar O Ace pode se aproximar, soprou só os céus por ali, eles levam dois Mas no final das contas a Big vem pra tentar fechar o Ace Os céus na aproximação, e aí não tem o que fazer e tá lá, é Ace da Big A Laude deu um certo Tunnel Vision pra cima da equipe da Big, beleza Aproveitaram da janela que o Mike foi pro flanco, quando isso tá acontecendo Uma decisão